Hoje eu vou na sua casa Me espera no portão Coração desarrumado O mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Este amor vai me matar Sou o passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou o passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo